Eu acredito que a minha equipa e os meus jogadores vão estar determinados e focados, e principalmente com o espírito de conquistadores, para sermos capazes de impor aquilo que nós pretendemos e, no final, sermos premiados pela conquista dos pontos. Porto é um treinador que já está lá há muitos anos, está claramente identificado com aquilo que é a sua ideia de jogo. É uma equipa com um plantel, com bons jogadores, portanto, é uma equipa forte. Eu, aquilo que eu espero e me foco, é como é que nós vamos estar. Nós temos que ser vitória, e aquilo que eu pretendo é que a minha equipa seja audaz, a minha equipa seja mandona, a minha equipa seja capaz de controlar o jogo, de impor aquilo que são a nossa ideia de jogo e aquilo que é a nossa estratégia, da forma como nós queremos condicionar o jogo. Nenhuma equipa tem essa capacidade de mandar durante os 90 minutos, vai haver períodos. Nós temos é que saber, quando nós estivermos por cima, o que é que está a acontecer e aproveitar estes momentos, e sem dúvida nenhuma também que vamos encontrar uma equipa também forte, e se porventura alguma a equipa do Porto nos criar algum desconforto, nós de sermos, de estarmos tranquilos e perceber, agarrar-nos àquilo que são as nossas referências, àquilo que é a nossa identidade, agarrar-nos àquilo que é o nosso espírito de conquistadores e sermos capazes de sair daqueles períodos menos positivos para voltarmos outra vez a mandar. Foco muito naquilo que é o presente, aquilo que nós temos de fazer, porque se nós olharmos para a classificação, às vezes focamos muito no resultado e esquecemos naquilo que nós temos de fazer para chegar ao resultado. Não sei se estou-me a fazer entender. Então, portanto, eu quero que os meus jogadores foquem naquilo que treinámos, naquilo que está estabelecido, naquilo que vai à estratégia e, principalmente, eles acreditarem naquilo que eles são capazes de fazer e naquilo que nós, quando digo nós, Vitória, e principalmente a jogar em casa, com o nosso público, com a nossa paixão, com a nossa identidade, em aquilo que nós somos capazes de fazer na nossa casa, portanto, acreditarem nisso, ter uma crença muito grande. E aí